Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, sou médico, sou pneumologista e hoje eu vou contar para vocês um caso muito interessante que eu atendi no consultório. Uma criança com tosse, falta de ar, cheadeira no peito e toda empolada há várias semanas, já com diagnóstico de alergia da proteína do leite e com exclusão total. Então a criança não consumia nada, nada que vai leite, ela já tinha tirado até os cremezinhos, até o sabonete, tudo. A dieta estava perfeita e a exclusão da proteína do leite estava perfeita e mesmo assim a criança mantinha uma crise alérgica muito forte. Fizemos exames, procuramos outras alergias e descobrimos que ela tinha alergia a frutos do mar. Criança de um ano e meio com alergia a frutos do mar, a família jurou que não dava nada de frutos do mar para a criança, não comia sardinha, nem salmão, nada que era de mar. E na pergunta, mas e vitamina? Ah, a vitamina ela toma. Comprei uma vitamina, doutor, uma balinha, uma goma na farmácia que ele toma todo dia para aumentar a imunidade. Quando nós olhamos, a composição tinha ômega 3. Então, cuidado, cuidado com a automedicação. Nesse caso, a criança estava tendo uma crise, uma crise alérgica, por alergia a frutos do mar, pelo uso do ômega 3. Então, lembre sempre de falar para o seu médico tudo o que está consumindo. Nesse caso aí, a criança já melhorou, já foi tirada a balinha e ela conseguiu controlar a alergia. Gostou desse vídeo? Conhece alguém que tem alergia? Alguém que tem tosse? Alguém que tem uma falta de ar que não melhora? Uma coceira na pele que não melhora? Pode ser alergia alimentar. Um abraço, fiquem com Deus! Um abraço, fiquem com Deus!